Eu encontrei aqui um Neo Geo CD e esse aqui é diferenciado no rolê, mano. Um Atari Dactar, pai. Tá tão leve que parece que não tem nada, mano. Ó, gente, você acha que funciona? Mas funciona? Funciona, mas tem que arrumar. Achei um negócio também que eu achei interessante. Cartucho de Mega Drive 16 em 1 raro. Vale 70 conto? O que vocês acham? Acabamos de encontrar o borracha aí. 100zinho. 100zinho? Era 140 do meu último vídeo, né? Ah, então. Você abaixou, né? Abaixou. Cara, você ligou lá, até que denunciaram você, né? É muita brisa, é muita alegria. Bora lá pra essa que é uma das maiores e uma das melhores feiras do rolo de São Paulo. Borracha, olha só o que a gente vem achando aqui, ó. Rapaz, pra quem não sabe, eu tenho os controles da Players, né? Da PG, né? Da Play Game. Esse aqui é Play Game, né? Play Game. Tem da Players e os da PG. E eu tenho os PG do Mega. Se eu fosse colecionador de Super Nintendo, certamente eu levaria esse, porque esse aqui já tá na caixa. Eu coleciono controlezinhos com caixa, tudo mais, ó. Tem até um outro modelo de controle, que eu também desconheço. Talvez se eu fosse colecionador de Super Nintendo, eu já teria esse modelo de controle aqui. Mas na caixa, assim, é meio dificinho de encontrar, né, mano? Ainda mais... Aqui, ó. Vem até esse consolezinho mini, né? É... É... Réplica aqui. Quanto você falou? É cinco contos esse aqui? Esse aí não. Esse aí não, né? É cinquenta esse aí. Esse é cinquenta? Ô, rapaz, ó. Ó, gente, você acha que funciona? Sim ou com certeza? Põe no comentário aí. O que vocês acham? Cinquenta conto? Rapaz, mas esse aqui você tirou de dentro do rio, foi? É, esse aí passou pela ponte. Esse aí... Do rio que cai aí. Passou pela ponte, pai. Confia. É, cara aí, ó. Tá enferrujadinho, mas não dá nada. Não dá nada. A resenha é o que manda aqui. Tchau, tchau, outro dia eu acordei e encontrei um invasor. Ó, resistente, me leva embora. Ó, bela, tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau. Resistente, me leva embora. Encontramos aqui um Atari Dactar, pai. Olha que delícia, mano. Esse aqui tá, mano, ele não tá no chão, não. Tá em cima da mesinha, mano. Tá barulhando da peste aqui na Feira do Rolo aqui, ó. Eu achei um negócio também que eu achei interessante. Eu não sabia que existia. Mas pra quem não sabe, isso aqui é cooler de Xbox 360. Achei legal. Negócio interessante. Põe aqui na parte de baixo. O vendedor tá pedindo 20 reais em cada um aqui. Aí tem aqui um Super Nintendo completinho. Esse agora vem com a fonte verdadeira mesmo. 300 contos só de raiva. Completo, ó. Acompanha o Mario World. Original, o Relabel. Não dá nada. Aí, canalha. Tá curtindo o vídeo? Então se inscreva no canal do U Colecionador, fi. Dá trabalho pintar esses muros, mano. Cê é maluco, velho. A chama aqui. Um cartucho de Mega Drive 16 em um raro, pai. Só pra você ter uma ideia, ele tem jogos aqui de Sega Mark. Ou é o... aquele... É Sega Mark mesmo. É Sega Mark, ó. Ó, tem o My Hero aqui, Space Space. Esse cartucho não é de época, né? Esse cartucho é novo? Não sei não. Não tem RG, não. Chegou aqui sem RG. Cartucho chegou sem RG aqui, pai. E o diferencial dele, ó, que ele é... Perguntei também, não respondeu. É adesivado. Cê perguntou, né? O cartucho não respondeu, é ignorante da porra, né? Ele tem um T&T aqui, ó. Isso aqui é prensado mesmo, né? Não é colado. Quanto sai só esse cartucho? Quarentinha. Quarentinha? Só de raiva? Só de raiva. Caramba, hein, mano. Caramba, que oportunidade legal essa aqui, mano. Não dá pra fazer assim quanto pra ajudar o canal? Dá, parcelinha de cinco. Cara, você é uma criança fazendo seu barulho na rua. Um dia vai crescer. Tem sujeira na cara. É uma desgraça. Chutando essa latinha em todo lugar que passa e canta. We will, we will rock you. Olha aí, canalha. Acabamos de encontrar o Borracha aí, ó. Tá ali, ó. Tem uma borrachinha ali, ó. No rio ali. Só tem um, né? Hoje ele tá emocionado ali, ó. Batendo um rangão, uma almoção ali. Se inscreva no nosso canal. Deixa seu like aí pra fortalecer. Borracha Júnior tá botando a vida dele em perigo ali, pai. Você é maluco. Cadê aqueles videogames de dez contos seu? Acabou? Acabou. Acabou, né? Agora acabou. Agora acabou. Isso aqui é o quê? É máquina de escrever? É máquina de escrever. Ah, essa é a verdadeira essa daí, né? Uh, rapaz. Tá certo, mano. E os brinquedos? Os brinquedos? Rapaz, você tá com uma caixinha de brinquedo diferente agora, né? Tem vários brinquedos aí da hora. Olha os brinquedinhos diferentes aqui. Videogame não tem mais nada, mano? Não tem. Rapaz, você já foi melhor, hein, mano? O que que tá acontecendo? Você já foi melhor. Já foi melhor. Tem até uns brinquedos gemini. Que gemini que é esse, pai? Ah, nada. Esse aqui é um tablet. É isso mesmo? O que é isso? Pô, gente. Isso aqui parece que é um tablet, mano. Ó, que legal. É um super notebook. É, cara. É disso que eu tô falando, mano. Ó, rapaz. É um super notebook desse. Quanto que é esse? Esse é os de cinco, esse super notebook? Esse é cinco, não. É nada, cara. Esse é os de cinco. Esse é os de cinco. Mas funciona? Funciona, mas tem que arrumar. Uh, rapaz. Funciona, mas tem que arrumar. Tá faltando aqui uma fonte também, mas tá aí, ó. Cinco conto, mano. Rapaz. Aí é oportunidade, hein, mano? Aqui é um controle de 64, ó. Esse, ó. Analógico, delícia. 120, ó. Vermelhinho. Oportunidade boa. Boa mesmo. Tem o Master System aqui. Tá pedindo 50 conto na feira. E a Tectoy tá pedindo 370 no site. Confia. Alô, Tectoy. Eles estão emocionados, ó. Ah, tem um controle aqui também da PG, ó. Esse aqui eu não sei se eu tenho. Eu acho que esse modelo eu não tenho. Eu procuro um desse modelo só com caixa. Mano, tá tão leve que parece que não tem nada, mano. O fio é mais pesado que a carcaça de controle, mano. Só pra você ter ideia. Olha que o fio é pequeno, hein, mano. Muita oportunidade, mano. A gente vê aqui do outro lado aqui, ó. Os caras saíram, abandonaram a banca. Mas eu vou mostrar aqui um trechinho desse jogo aqui, ó. Dragon Ball Bull Fury. Será que é bom esse aqui, mano? É, cara. É mais ou menos, né? Diferenciado no rolê, né, mano? O Dragon Ballzinho aí, diferenciado no rolê. Temos aqui, ó. Um mini craque aqui diferenciado também. Ó, e os preços tá tudo aqui, ó. O cara saiu, mas deixou tudo marcado os preços aqui, ó. Então, quem quiser ver, pausa aí o vídeo aí pra ler os preços aí, que só é emoção. E esse Spider-Man do metaverso aqui, ó. Nossa, velho, mano. Mano, esse negócio de multiverso aí, mano, é doido, ó. Titan, Hero, Series, Spider-Man, Maximum Venom. Esse aqui é o Maximum Venom. Diferenciado no rolê, mano. Não curti muito, não. E o preço tá ali, ó. Confia. Ó, bela, tchau, bela, tchau, 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 tchau. E as pessoas que ali passarem, me dirão que bela flor. E vai ser a flor da resistência. Ó, bela, tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau. E vai ser a flor da resistência. Ó, o PG, ó, das antigas. Esse ainda não é o melhor PG. Esse aqui é o clone do melhor PG, que é igual. Esse aqui ainda é bom, mas o controle balança ainda. Eu tenho, acho que uns seis modelos de PG diferentes. O último é o pior. O último é só o plástico. O cabo pesa mais com o controle. Só o plástico é bom. Não, mas esse aqui ainda é bom. Eu tenho um outro modelo que vem com o PG. Porque a PG, ela fabricava controle que tinha normal Turbo Slon. E os novos que tem já não tem isso. O direcional é ruim. Esse aqui é muito bom. Pra quem tem a mão pequena, é uma ótima pegada. É um ótimo controle de seis botões. Principalmente pra plataforma. Pra luta também, né. A gente sabe que o controle é bom pra jogo de luta quando joga Ultimate Mortal Kombat. Porque aí você vê a velocidade. Esse aqui é um de origem duvidosíssima. Mano, da hora que você segura ele, o botão C começa a tremer, ó. Tá vendo? É, cara, ele é de... É, ele joga sozinho, mano. Esse aqui tá dizendo que é um SJ6000. Mas eu acho que ele é um clone dele, mano. Acho que ele é um clone. Olha o Borracha emocionado aí. Salve, Borracha. Ou mais. Ou mais. Ô, esse controle aqui da Tectoy seu, já abaixou o preço? Abaixou. A caixa você conseguiu arranhar, né? Caramba, você já foi melhor que isso. Por que você fez isso, mano? E agora quanto que é? 100zinho. 100zinho? Era 140 no meu último vídeo, né? Ah, então. Você abaixou, né? Abaixou, né? Cara, você ligou lá na Tectoy. Denunciaram você, né? Os caras denunciaram você, mano. 100 reais, caixa da Tectoy. Oi, tá 96 lá no site. Você vai vender a 100 ainda mesmo? Caramba. Ainda vai cobrar o frete, hein? Ele comprou da China, por exemplo. Eu comprei da Tectoy. Ah, tá. É diferente, né? Tá certo. Eles compraram da China. Olha que argumento bonito, mano. Não, como é que ele tá bom? Esse argumento foi top, hein, mano. Eles compraram da China, eu comprei da Tectoy. Foi foda, mano. Tá aqui um zipega da vida. Um joguinho, gente. Que jogo doido é esse aqui, ó? É Blast. Blast. Toyser, o nome desse jogo? É isso mesmo? Aí, borracha, ó. Achamos aqui uma par de brinquedinho aqui na feira, ó. Ó que dinossaurinho invocado, mano. Dinossauro. Esse é diferenciado, esse dinossauro, mano. É, cara, é disso que eu tô falando, mano. Vou colocar ele aqui. Vamos ver se ele fica em pé aqui, ó. É, cara, ele não fica em pé, não. Deixa eu ver assim, ó. É, cara, ó. Diferenciado esse dinossauro aqui, mano. E esse dinossauro sai quanto? Aí, foi ver o dinossauro ali, ó. Tem um Play 2 ali no plastiquinho ali, ó. Esse aqui, o rapaz, tá vendendo a 100 reais. É o Play 2 Fetch, esse aqui. Esse é o verdadeiro, esse aí. Aí, tem uns joguinhos de origem do Pirata. 70 reais. 70 reais? É. Fetch, confia, pai. Mas esse é o verdadeiro, esse aqui, mano. Esse é 70 conto, mas esse é bonito, hein, mano. E aí, gente, vale 70 conto? O que vocês acham? Sim ou com certeza? Põe no comentário. E olha só a borracha. Eu encontrei aqui um Neo Geo CD. E esse aqui é diferenciado no rolê, mano. Olha o botão que os caras adaptaram. Vou desligar. Vou ligar. E aí, vai aparecer ali na televisão, ali, ó. Neo Geo Bills ali. Tudo bonitinho. Tem um controle arcade gigante, né? Que esse controle é de Playstation. Mas parece que ele foi adaptado pro meu. Já eu sei lá que miséria que os caras fez. Né? Olha, ó. Tekking rolando liso ali, ó. Tá vendo? Da hora, mano. Aqui a caixa do Virtual Copy. Agora eu achei um negócio bem interessante. Né? Que é o teclado do Dreamcast. Quanto sai o teclado do Dreamcast? 220. 220. Agora, esse aqui foi feito uma gambiarra aqui? O que aconteceu? É o NGS. Vamos ver. É um MVS dentro do Neo Geo CD. Deixa eu abrir aqui. Aqui abre? Não. Não abre, não? Não. Então tá aí. E o controle é de Play 1? O controle é de Play 1. Rapaz, mas que gambiarra. E quanta é a oportunidade dessa? 1,8. 1,8 o quê? 1,800 reais. É nada, cara. É o negócio fixe todo. Eita peste. Eu tenho um Neo Geo CD. Você paga 1,800? Não, não, não. Tá aí, gente. 1,800 é o MVS dentro de um Neo Geo CD. Adaptado. Põe no comentário. Assistiu o vídeo inteiro? Então digita a palavra-chave Neo Geo, que eu vou deixar um like e um coraçãozinho. Se você curte o meu trabalho, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Qualquer valor é bem-vindo. Isso fortalece demais o rolê. Últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.